Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E esse vídeo está começando muito cedo São 5h50 da manhã aqui em Amsterdã Eu estou a caminho do aeroporto Quem não me acompanha no Instagram provavelmente não viu Eu contando uma novidade pra vocês Eu estou indo viajar pra um lugar muito especial Que é o Brasil É uma viagem um pouco diferente porque eu não estou indo pro Brasil pra encontrar com a minha família Não estou indo pra Brasília, eu estou indo pro Rio de Janeiro E eu estou indo pro Rio de Janeiro pra trabalhar nada mais, nada menos do que no Rock in Rio Gente, sim Eu ainda estou sem acreditar que isso está acontecendo O Rock in Rio sempre foi um evento assim Que era o meu sonho trabalhar Desde que eu comecei a trabalhar lá na Heineken Experience Só pra dar uma contextualização pra vocês Todo evento que a Heineken patrocina, eventos grandes tipo Champions League, Fórmula 1, Rock in Rio Eles acontecem no mundo inteiro e eles sempre gostam de levar um grupo aqui da Holanda Pra servir a cerveja perfeita durante o evento no lounge da Heineken Então a Heineken paga pra todos os funcionários daqui viajarem pra outro país Pagam acomodação, pagam alimentação Simplesmente pra gente estar lá servindo a cerveja perfeita Porque quem trabalha no Museu da Heineken sabe direitinho os passos de servir a cerveja, etc Enfim Então eles sempre levam um grupo Eu já participei de duas Fórmula 1 Tem inclusive vídeo aqui no canal de um deles Aqui em Amsterdã, aqui na Holanda em Suncourt E também já trabalhei na Fórmula 1 em São Paulo Mas o Rock in Rio sempre foi o meu sonho de evento E quando eu mudei pro marketing Uma das coisas que me deixou mais chateada Foi de eu não poder ter a oportunidade de trabalhar nesse evento Porque depois que você mudou pro escritório Você acaba não tendo mais a possibilidade de trabalhar nesse tipo de evento Porque os horários de trabalho são diferentes A gente trabalha de segunda a sexta É mais difícil sair assim, né Mas como eles estão com falta de funcionário no museu E falta de funcionário que tem experiência em trabalhar nesse tipo de evento Pediram pro meu chefe abrir uma sessão E ele acabou deixando eu ir por duas semanas, gente, pro Brasil São dois finais de semana o Rock in Rio E eu vou estar lá por duas semanas Dois finais de semana trabalhando em alguns bares Que a Heineken vai ter no evento Então eu tô muito, muito, muito ansiosa de compartilhar isso com vocês Já vou avisando de cara que esse vídeo vai ser assim Do jeito que der Porque querendo ou não eu tô indo a trabalho Então meu foco não vai ser gravar vídeo Mas eu prometo tentar gravar pra vocês o que der Não tô nem levando a minha câmera Porque, né, enfim, Rio de Janeiro, etc Então vou gravar o vídeo todo aqui com o celular E vou compartilhando com vocês o que rolar, gente E é isso, estou indo para o Rio de Janeiro Trabalhar no Rock in Rio Meu Deus do céu, me melisca Que eu não tô acreditando nisso ainda Então bora lá Que a gente tem um longo dia de viagem pela frente Ih, tô chegando no aeroporto agora Vou ficar com saudade desse bonitinho aqui Duas semanas Ele vai, ele vai sobreviver Saúde Por que você não o assistiu? O que é isso? Olá gente, hoje é quarta-feira, uma hora da tarde mais ou menos E a gente veio aqui hoje para conhecer a cidade do Roque Conhecer todo o complexo, os lugares que a gente vai trabalhar Que vai ser esse bar aqui, o bar que fica para lá, embaixo da tirolesa Esses são basicamente os dois pontos que a gente vai estar durante o festival E gente, sério, não consigo nem descrever para vocês a sensação que ia estar aqui Eu falei para vocês que eu não ia conseguir gravar muita coisa, né? Porque realmente a gente está bem na função de, enfim, conhecer o espaço Conhecer a galera que a gente vai trabalhar que está aqui da Heineken Brasil também Então o que eu consigo filmar eu vou mostrando, mas não consigo parar muito para falar com vocês Mas agora a gente deu uma pausa aqui Deu para vir aqui conversar um pouquinho Mas eu estou muito ansiosa para esse festival começar Está todo mundo com uma energia tão boa A gente está sendo tão bem recepcionado aqui pelo pessoal da Heineken Brasil Os meus colegas holandeses estão apaixonados já pelo Brasil Não tem como não ficar, né gente? E vai ser um festival maravilhoso, sério Eu já vim para o Rock in Rio em 2013, eu acho Mas vai ser uma experiência bem diferente estar aqui trabalhando Então durante o final de semana aí eu vou ver o que eu consigo compartilhar com vocês Mas já garanto que, assim, essa é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, de verdade Oh, I wish that I could ease your soul I wish that I could ease your pain This ain't a story about happy You are in my video We should set this world on fire We should turn this town apart Aqui é a área onde vão ficar todas as áreas VIP dos principais patrocinadores, né? Então a Heineken é uma das principais e uma das maiores patrocinadoras do Rock in Rio E aqui do lado tem o Itaú, Doritos, Heineken, Natura, Americanas, TikTok, Globo, Ipiranga e Volkswagen Então esse aqui é um dos nossos bares, né? E o outro vai ficar Bom, a tirolesa sai daqui e a tirolesa vai ficar passando durante os shows Não todos os shows, alguns shows os artistas pediram para a tirolesa não passar Mas a pessoa vai subir aqui na tirolesa, vai passar no meio da multidão, na frente do palco principal E vai terminar lá, que é onde fica o nosso outro bar da Heineken Então depois que as pessoas terminarem a tirolesa e chegarem lá no fim A gente vai estar esperando elas com uma cerveja bem geladinha Esse aqui é o palco principal, ou seja, o lugar onde a gente vai estar trabalhando Tá com uma vista maravilhosa do palco principal Ali, se eu não me engano, é onde fica a área VIP de outras empresas Mas assim, gente, o complexo é simplesmente enorme Tem roda gigante, tem até montanha-russa São, sei lá, seis, sete palcos É uma cidade, literalmente cidade do rock Ali atrás, ó, fica um outro palco, o palco Sunset É ali que a Avril Lavigne vai tocar, que eu tô super ansiosa pra ver E aqui é o palco principal, onde, né, Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa Todos os artistas principais tocam Então só pra vocês terem uma ideia aí, de ver um pouquinho o antes Porque aqui ainda a gente ainda tá na parte de preparação do evento E aí durante o evento eu tento gravar um pouquinho pra vocês também Pra vocês verem a diferença, né, porque isso aqui, onde eu estou agora Provavelmente vai ficar impossível de ficar nesse lugar Porque vai tá lotado de gente pra essas show shows, né Bom dia! Eu sou a Caroline E minhas expectativas para esse weekend são extremamente altas Eu sei que vai ser ótimo E o que eu encontrei no Brasil até agora Eu amo isso! Olá! A minha expectativa... Meu nome é Paula E a minha expectativa pro Rock in Rio é Muita música boa e Heineken gelada Boa! E tradução de tudo que tá acontecendo pros amigos gringos Tradução constante, sem parar A gente veio aqui porque a gente ia tradutar É, pra isso que a gente tá aqui Essa é a... Mais próximo que eu vou chegar nesse palco Durante todo o festival Olha isso, gente Literalmente na cara do palco É óbvio que nos dias do festival Esse lugar aqui é impraticável, né Impossível de chegar até aqui Então a gente aproveita enquanto não tem ninguém Pra dizer Eu fui, eu tava na frente do palco O que eu espero desse festival é Um monte de partidas Um monte de showpiece O que eu... Você gosta mais do Brasil? Eu gosto mais do Brasil Eu acho que as pessoas são muito abertas Eles são muito caras Como é o seu português? Mais ou menos, eu falo português, sim Sim E o que você aprendeu? Não Eu aprendi shopping Eu aprendi fechado Eu aprendi legal E eu aprendi... Nossa! Minha expectativa para o festival Minha maior quantidade de promoção Vai ser Guts & Roasters For 2.5 horas O que eu gosto mais do Brasil É o verbo de beber E, claro, o bom trubo de cêpe Gluten-free trubo de cêpe Aqui fica o palco principal E ali é onde fica o barro da Heineken Que quando o pessoal sair da tirolesa A gente vai estar lá esperando eles Com uma cervejinha Então a gente vai estar literalmente Do lado do palco principal E o que eu gosto mais do Brasil Do lado do Brasil Shopee. Shopee. So original. View from the hotel. This festival. And the people, by the way. Meel Nome and Nikita. Wow. What I expect from this festival, I think it's going to be very fun. And there's going to be very cool artists. And I hope to see Justin Bieber. What I think of this country, it's really cool. It's really beautiful. Different from here than it looks in the Netherlands. And I really love the people. They're so nice. And they greet you not awkwardly like we do as Dutchies. Saúde! Daora! And jumping jacks! Hey! 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 A hashtags! Hey! Hey! T beaut... Não vou nem me preocupar em tentar me ajeitar, gente, porque essa aqui é a situação. A gente chegou aqui, acho que uma e meia da tarde, pra arrumar o bar, organizar tudo, porque amanhã o festival começa. E aí estamos aqui até agora, quase 5 horas da tarde, na verdade 5 horas, eu acho. Tomamos café da manhã só, e até agora não comemos mais nada. Nosso lanche foi Doritos Sabor Pizza, que eles fizeram especialmente pro festival, pro Rock in Rio. E é isso, gente, preparando que amanhã começa o festival, finalmente. E eu tô muito animada, gente, tá tudo tão lindo, tudo tão... sério, não consigo nem explicar. Mas enfim, estamos terminando agora de preparar as coisas, e aí vamos no mercado comprar água, comprar uns lanchinhos. Depois vamos almojantar, e depois tem uma festinha no nosso hotel pro pessoal da Heineken, pra gente conhecer todo mundo, enfim. Mas tá muito legal, gente, nosso time tá sensacional, só tem gente animada, tá todo mundo numa vibe tão boa. O pessoal da Heineken Brasil tá recepcionando a gente de uma forma tão incrível. Então tá tudo ótimo, gente, tá tudo maravilhoso. Mas eu não tô conseguindo gravar tudo pra vocês, porque já expliquei, né, tô trabalhando. Mas que bom que eu tô conseguindo pelo menos mostrar algumas partezinhas do nosso dia aqui. E é isso, bora lá terminar de trabalhar pra poder almoçar, que eu tô com fome. É isso, bora lá terminar de trabalhar, né, tô trabalhando. E é isso, gente Primeiro dia de festival, nem sei se vocês vão conseguir me ouvir Porque tá mó barulheira lá fora Eu tô aqui dentro, onde a gente guarda as nossas coisas Onde estão os barris de cerveja Comendo já minha barrinha de proteína Porque agora são duas horas da tarde O festival oficialmente começou Normalmente fica mais cheio a partir das quatro, cinco Que é quando o palco principal começa as atrações, né? Mas já estamos aqui full power Prontíssimos pra servir a cerveja perfeita pra todo mundo E eu tô muito animada, gente, sério Então assim, quando começou a tocar a música do Rock in Rio Aquela Fiquei toda arrepiada Toda arrepiada E é isso, bora trabalhar 13 horas de trabalho Ainda não acabamos Tá eu e a Esmei aqui Gente, as nossas costas Vocês não estão entendendo, não Tô parecendo uma velha de 50 anos Tá doendo demais Mas também 13 horas em pé Servindo cerveja E agora a gente tá simplesmente exausta A gente veio aqui pro lugar onde ficam os copos, etc Pra abrir as caixas E ir retirando os copos Pra já começar a preparar pro dia de amanhã E a gente só acaba aqui Às duas da manhã Agora é uma e meia, eu acho Começou meio-dia E a gente tá muito cansado, gente Mas assim Uma energia muito boa A galera muito feliz Então a gente pega a energia das pessoas Mas assim, chega uma hora que o cansaço bate Na minha cara Olha isso Mas é isso Só mais uma horinha E a gente deu sorte de pegar esse turno agora De arrumar os copos Que daí a gente pode dar uma descansada também Porque a coluna não tá dando conta não, gente Não tá dando conta E esse é o dia 1 de 3, né? A gente ainda tem sábado e domingo Que é amanhã e o dia seguinte Mas vai dar tudo certo Hoje a gente tá no Rock in Rio E é isso que importa Dia 2 de Rock in Rio Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir Porque eu tenho uma máquina Fazendo um barulho aqui do meu lado Mas hoje eu truquei de bar E eu tô no bar da Tirolesa Vou passar o dia todo aqui E hoje tem a Loki Tem Jason Derulo Tem Marshmallow E tem Post Malone Então vai ser um dia, assim, muito bom Tô aqui agora dando uma pausa pra comer Agora são acho que quase 6 horas da tarde A gente almoçou meio-dia Antes de vir pra cá Nossa, gente Acho que meu olho dá pra ver, né? Eu tô bem cansada Mas, assim, a energia desse festival é tão boa A gente tá tão animada Que a gente até esquece Que a gente ficou 14 horas em pé ontem A minha coluna não esquece, não Nem o meu joelho Mas fora isso, tudo certo E é isso, gente Aí a vida é essa aqui A gente senta onde tem lugar Que é os barris de chope E tamo aqui servindo a cerveja perfeita Pra todo mundo que tá vindo visitar o festival Tá, e fazer a tirolesa A gente vai tentar fazer a tirolesa algum dia Talvez amanhã Ou na semana que vem, não sei Enfim Deixa eu terminar de comer aqui Tem um pastel de nata de sobremesa E esse sanduíche aqui é um sanduíche de dois bife Que custou 38 reais Gente do céu Eu tô muito chocada com os preços das coisas no Brasil Sério Principalmente aqui dentro, né? Uma cerveja acho que custa 15 reais Mas enfim, né? A gente não tá pagando nada aqui dentro, né? Mas pra quem visita Pra quem veio pro festival É realmente muito chato Mas é isso Tá passando pra dar uma atualização pra vocês Vamos ver se eu consigo filmar um pouquinho O bar que a gente tá trabalhando aqui hoje Que é o bar da tirolesa Ver o que eu consigo mostrar pra vocês hoje Mas bora lá Dia 2 do Rock in Rio De 7 Falta um pouquinho ainda E o que eu consigo ver? Ele tem um pouquinho mais E o que eu consigo ver? E o que eu consigo ver? A gente não vai fazer isso E o que eu consigo ver? O que eu consigo ver? E o que eu consigo ver? E aí, girl, you got me You know I said that I'm better now Better now You say that cause you're not right Because I'm never let the sky I gotta say this all to you But it's all great I don't even want you, I feel like you're safe I feel like I need you, I feel like you're not right You say I need to be ready I hope you never say Because we're out Oh, holy, 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 holy Oh, what? Oh, God I want it to be over like a trash can I can wait another second You can hold me I'm right, it's gone I don't even know what you're thinking It's the hair I've done You're still in my phone Is it too late now, I'm still sorry Because I'm missing what you're just in your valley Baby, baby Oh, my baby Baby, baby Oh, my baby Baby, baby Oh, I thought you'd know it's been my time E vocês não vão acreditar Quem está comigo nesse momento? Sou eu mesmo Ela mesmo A pessoa responsável por todos os vídeos que vocês assistem nesse canal Inclusive esse Que é ela que vai editar Que é que luxo Sério, eu não tô nem acreditando que esse encontro aqui aconteceu Vai dar chance pela vida da Holanda Pra Rock in Rio E conhecer a Ana finalmente, pessoalmente, gente A Ana é quem edita os meus vídeos todos Gente, tem uma multidão, tá? Olha, o pessoal que a gente viu quando são pai A gente tem muita amassada ali Pra mim Sim, a Ana é quem Olá, gente Fiquei uns dias sem gravar nada pra vocês Como vocês podem ver pela minha voz Não tá fácil Mas a gente teve três dias de folga, né? Segunda, terça e quarta Porque não tem festival nesses dias E aí ao invés de descansar, relaxar A gente festou demais A gente saiu, a gente bebeu E agora tá todo mundo mais cansado do que quando a gente começou Mas enfim, a gente tá fazendo a brincadeira aqui Que não se dorme no Brasil Então a gente tá aproveitando todos os momentos Só dar um resumão do que a gente fez aí nos últimos dias Segunda-feira De domingo pra segunda, né? Domingo foi o fechamento do festival A gente foi parar num AFT Chegamos em casa às sete horas da manhã, né? No hotel Segunda-feira a gente teve um almoço Com o pessoal da Heineken Um churrasco Tava uma delícia E aí já começamos novamente os trabalhos O pessoal ficou até às três horas da manhã Eu passei um pouco mal na segunda-feira E aí eu vim pro hotel mais cedo E na terça-feira a gente acordou Eu dormi super bem, dormi cedo Mas o pessoal tava destruído Mas a gente foi passear pelo Rio de Janeiro Fomos conhecer o Cris Fomos no Parque Lage E depois fomos almoçar Almoçar não, jantar No fogo de chão Pra eles conhecerem uma churrascaria E depois do jantar A gente foi direto pra uma festa Um samba A festa foi super legal Eles a amaram E aí chegamos em casa Sei lá, cinco horas da manhã E ontem, quarta-feira Foi um dia que a gente só Morreu na praia, na piscina Não fez absolutamente nada Porque a gente precisava De um dia de descanso Só saímos pra jantar mesmo No fim do dia Hoje, quinta-feira Começa de novo O Festival Rock in Rio Dessa vez vão ser quatro dias seguidos Quinta, sexta, sábado e domingo Então vai ser bem puxado Principalmente porque a gente tá Com o cansaço Acumulado Mas a gente também tá super animado Porque trabalhar no festival é muito legal Traz muita energia Então por mais que a gente seja cansado Doente Acabado A gente tá feliz que o festival voltou Porque É muito legal E aí é isso, gente Esses vão ser os últimos quatro dias Por aqui De festival Segunda-feira No final do dia A gente já pega o nosso voo de volta Pra Holanda Tá passando muito rápido Não tô nem acreditando Que já tá acabando Mas eu posso dizer com toda certeza Que a gente aproveitou Cada momentinho Que a gente teve aqui Então é isso Bora trabalhar aí Nesses últimos quatro dias Tem muito artista bom Vindo no Rock in Rio Esses próximos dias Vou ver o que eu consigo gravar Pra vocês E é isso Desculpa não ter dado A atualização pra vocês Mas realmente Eu desliguei aqui do celular Pra curtir o momento Pra curtir com eles Eles estão amando o Brasil Então agora eu vou começar A me arrumar Botar uma maquiagem Nessa cara Porque olha Não tá fácil Pra ver se eu consigo Dar uma melhorada Na aparência Para poder começar A trabalhar de novo Bora lá Eu vou começar Você não quer brincar Como você pode fazer Nosso direito A gente não vai A gente não vai Se não vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Você tem Eu vou Seu sete vidas Mas nem parede nada A parteira porta A gente vai Eu vou 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh E aí 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 Ah, eu quero ir lá Ok, 3, 2, 1 E o último dia do Rock in Rio chegou, gente Eu ainda tô sem acreditar Em tudo que aconteceu nessas últimas duas semanas Como vocês podem ver, a minha voz Tá completamente acabada Eu realmente preciso que esse festival acabe Pra minha saúde voltar também Mas hoje a gente aproveitou que ia ser o último dia Fizemos uma maquiagem, um cabelo mais bonito Ai, depois que eu terminar de trabalhar Depois que eu voltar pra casa Que as coisas derem uma acalmada Eu venho aqui conversar um pouquinho mais com vocês Como foi a experiência de trabalhar No maior festival De música do Brasil Foi assim, uma experiência incrível, sensacional Eu passei por coisas que Começou a música do Rock in Rio Isso quer dizer que eu preciso correr pro trabalho Então bora lá, gente Último dia Aproveitando a luz aqui Do nosso backstage Pra falar um pouquinho com vocês Porque quando eu comecei lá O festival começou, enfim Agora eu tô aqui no meu horário de almoço Fico comendo um sushizinho E funcionou assim, gente Cada dia a gente trabalhou num bar diferente Hoje, no último dia, eu tô aqui no bar da Tirolesa E aí o Tom, que é o nosso gerente, né? Quem tá tomando conta da gente Sempre vem com um almocinho Ele sempre compra alguma coisa aqui do evento mesmo Então a gente experimentou de quase tudo que eles têm aqui no festival Hambúrguer, sanduíche, pizza Hoje é sushi, porque é o último dia A gente quer terminar com estilo, né? Tudo que a gente tá consumindo aqui Durante o festival Enquanto a gente tá trabalhando É pago pela Heineken Coisas fora do trabalho Tipo assim, passeio Ou quando a gente quer comprar alguma coisa pra gente Essas coisas a gente paga Mas o resto é tudo a Heineken Que nos convida pra trabalhar aqui Então eles que pagam tudo Almoço, café da manhã, jantar Esse bar que eu tô aqui, que é o bar da Tirolesa É o bar que a galera desce com a Tirolesa E assim que eles descem Eles vêm aqui pegar uma cervejinha com a gente Então é um bar super legal de trabalhar E além desse, tem os outros dois Que é o lounge da Heineken Então, só pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona Mas enfim Deixa eu agora comer o meu sushizinho Que eu estou com fome E eu espero que essa voz aqui permaneça até o fim do festival hoje, gente Porque tá difícil falar hoje E agora chegou o momento mais esperado desse festival A Thaís, posso te mostrar? Que tá trabalhando comigo lá na Bar da Tirolesa Vai conseguir me encaixar pra eu descer na Tirolesa, gente Eu tô olhando o negócio agora Tá me dando um nervoso, um frio na barriga Mas... Mas vale muito a pena Vale, não, eu sei Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso Meu Deus, meu Deus Gente, eu não quero ver Não, eu quero ver E já estou de volta A Holanda, pra minha casinha, gente Que semanas intensas foram essas que eu vivi no Brasil, viu? Meu Deus do céu Eu queria muito poder, assim, ter gravado muito mais coisas pra vocês Mas realmente o meu objetivo era aproveitar o momento Trabalhar, né? Que foi o que eu fui fazer Mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho de como foi essa experiência De trabalhar no maior evento de música do Brasil Quem sabe até do mundo Com certeza os momentos que eu passei nesse festival vão ser guardados assim Pro resto da vida Eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos Que é assistir o show do Coldplay E não só assistir, mas assistir com uma vista, assim, maravilhosa Só de pensar e só de lembrar Eu já tô arrepiada de novo Foram duas semanas de muito trabalho De muito cansaço De novas amizades Porque, assim, a gente criou um grupo Que vai além do Rock in Rio, assim A gente com certeza vai fazer várias coisas juntos daqui pra frente A gente se uniu de uma forma muito massa Quando a gente tava cansado Quando a gente tava estressado A gente tava sempre ali ajudando um ao outro Dando energia um pro outro Indescritível o que foi essa experiência de trabalhar no Rock in Rio Eu espero que eu tenha conseguido mostrar pelo menos 1% Do que foi essa experiência pra vocês E é isso, gente Memórias que eu vou guardar pro resto da vida Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo Porque não foi fácil Ficar gravando esses vídeos pra vocês Ficar lembrando disso o tempo todo Ai, meu Deus, tem que gravar pro vlog Tem que gravar pro vlog Mas, obviamente, eu queria fazer por vocês Então, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal De me acompanhar no Instagram E era isso, então, gente Um beijinho pra vocês E agora deixa eu descansar Que eu tô muito morta após o evento E agora deixa eu descansar E agora deixa eu descansar